Olá pessoal, aqui na área e hoje não deu peixe, mas deu praia. Hoje meu pai estava bem cansado e eu também não trouxe equipamentos, mas pelo menos hoje deu praia, domingão, noite ioga, são paulo, brasil! Como você fez isso? Como você fez isso? De novo aqui na cultura e eu estou acompanhando essa paisagem. O que você fez isso? 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 O que é 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 isso? Com algumas imagens dessa paisagem linda! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?